A paciência ganha vitória A paciência ganha vitória A paciência ganha vitória A paciência ganha vitória Nilori Kalemina Nani ya mugela wasa kiwo shoga Nilori Kalemina Nani ya mugela shiwiwa shania Chakuvu ya ika eofa Chakuvu ya ika tantana Chakuvu ya ika eofa Chakuvu ya ika tantana Mamana wa mina Magala wa mina Iyaloi magudi wa mwina Iyaloi magudi wa mwina Iyaloi ili mbambula mina Lashimati Maikipa stressi wanga Iyaloi ili mbambula mina Lashimati Maikipa stressi wanga A paciência ganha vitória Na fuma A paciência ganha vitória A paciência ganha vitória E... A paciência ganha vitória Na fuma You are the owner of my heart Baby You are the query of my heart Baby You are the owner of my heart Baby You are the queen of my heart Baby Parilaila Senba sola sola Ababadunabasulayfuyhey Alokumeni papanikantang Masola Ivalavani budisunga yo Alokumani wudashtura tuini Nishayinanakantang Ababadunabasulayfuyhey Mishayinanakantang Ababadunabasulayfuyhey Na fuma, na fuma, na fuma Na fuma Na fuma, na fuma Na fuma Na fuma Na fuma